e fala galera e pessoal tudo bem com vocês pessoal depois de um temporal que deu aqui em vaporão eu vim aqui para mostrar para vocês aqui ó essa baixada aqui na Vila João 23 dessa Jardim Luiz 15 olha aqui pessoal como tá aqui virou um rio ó vou botar aqui ó olha como encheu isso aqui essa baixada olha ali o Jardim Casagrande 2 1 e 2 ali e aqui a baixada e vou mostrar do outro lado aqui para vocês verem vai de ouvido se não vamos olhar tudo aqui dentro mostrar o outro aqui olha aqui é tudo rio o rio passa lá vou mostrar um pouquinho né os animais lá coitadinho mostrar ali a guaceira a baixada que enche tudo quando chove deixa eu mostrar ali vou parar na ponte ali olha para o que é isso pessoal que a ponte olha olha que aguaceira que virou o guachadão aí e eu vou dar uma volta vou até na Vila Santa Maria onde fiz aquele vídeo para vocês verem olha o rio onde passa aqui olha como é que tá isso tudo cheio da água eu vou lá fica comigo aí que eu vou eu tô sem estabilizador pessoal mas eu vou assim mesmo se eu vou ter que desligar o telefone eu vou ter que ou melhor vou vou pausar ele aqui e vou até lá na frente para mostrar para vocês como tá essas baixadas aí mostrar as residências também porque andando assim fica muito muito trepidação olha para isso pessoal na outra ponte aqui então mostrar do outro lado de baixo aqui eu vou se eu vi falar um pouquinho de novo se eu não things fechar o bicho e deixei você fechar o bicho estou indo para caramba e a minha terá é a minha frente Batei lá na Santa Maria olha essa casa que pessoal olha olha O que é isso? O barracão aqui arrancou várias telhas O barracão aqui arrancou algumas telhas Tudo bem? Tudo livre? A minha graças a Deus é essa aqui Não funciona não Vamos guardar a chuva só ir fazer uma matéria É verdade Olha lá Tu também arrancou o verão? Não Ali né? Verdade Só o verão da casa ainda bem né Vou mostrar ali Esqueci a janela aberta Morreu tudo na minha casa por dentro É, veio Esse aqui pessoal Até desarmeu o guarda-chuva Deixa eu ver se ela vai achar Diz que não sei Essa aqui Diz que foi Estragou bem Eu vou dar uma olhada lá Mostrar pra vocês Olha isso Tá tudo bem aí? Vou descer lá no Sesc Vamos ver como tá lá pra baixo Venta a bala né Cida Tá tudo bem aí Camila? Beleza? Vou descer lá embaixo Mostrar lá no Sesc Estragou muito ali né Vou descer lá Poste como tá? Tomou poste Muita gente Tô indo até o Lago das Flores ali O Jardim Botânico na verdade Tá ali Mostrar um pouco Tô indo até o Lago das Flores ali Tô indo até o Lago das Flores ali Tô indo até o Lago das Flores ali Vou descer lá no Sesc Um venda forte. Olha, galera. Olha o poste caído ali, né? A rede. Nossa, que bagulho. Que estrago aqui, cara. Olha, galera. Isso aqui pra vocês. Olha a casa aqui. Parques tudo da casa aqui. Olha pra isso, galera. Que destruição. O salão pode estar energizado. Boa tarde, jovem. Temporal, né, cara? Temporal. Olha aqui, cara. Tem que filmar com a coisa por aí ou só? Bastante, hein, cara? Tem bastante casa danificada. Infelizmente. Olha quantos postos caíram. Por isso que nós estamos sem energia lá. Bastante, hein, Pia? Deus me defenda, creio. Temporal, feio, né, cara? Essa estrutura. Aqui, ó. É uma estrutura grande aqui. De onde veio, não dá pra saber. O poste caiu. Não, não dá pra saber. eu gosto não posso cair aqui outro aqui eu acho que essa estrutura aqui vou ver onde era sexta olha galera segundo os meninos é nada é aqui essa estrutura aqui é aqui nesse local atrás do do salão de baile terceira idade aqui ó e trouxe ali na frente do SESC arrebentou o portão com tudo grade e tudo ali foi um estrago galera que vendaval que deu nossa que peito a volta aqui por trás foi daqui ó arrancou ali ó era parafusado na parede lá nossa olha a distância daqui lá olha uns 60 metros mais ou menos lá na frente do SESC onde está essa palmeira aqui vou mostrar mais legal aqui quebrou o pé direito ali ó pé de eucalipto deixa eu aproximar um pouquinho aqui quebrou aqui ó ele era todo lá em cima parafusado lá em cima desses dois pés direito aqui ó daqui ele foi parar lá daquele lado lá vamos passando o carro branco do outro lado lá ou seja uns 60 metros arrancou com tudo para vocês verem a força da natureza e olha pessoal que chama a atenção é isso aqui olha caiu tudo olha limpou a árvore cara olha o tamanho da árvore arrancada o quão forte foi temporal a luminária caída puxou também que arrancou as raízes da árvore arrancaram a luminária também muito trabalho vai ter a corpela olha ali o calipto vamos mostrar olha lá olha lá olha lá meu Deus pessoal do céu que temporal e aí olha lá olha lá olha lá olha lá Imagina a força desse vento, olha, todas as árvores arrancadas. Olha, todos os eucalyptus, vou mostrar a corinha, olha, todas as árvores estão caídas. Quantas árvores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito árvores, só aqui, oito eucalyptus caídos. Olha, diminui aqui um pouquinho a pressão. Olha. O agro surdo desse eucalyptus. Vou mostrar mais ali na rua interditada, pessoal, também ali. A rua está totalmente fechada. Aqui, próximo ao lado, o Jardim Botânico, pessoal. O que chamou mais atenção é isso aqui, pessoal. Olha. 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 Olha pra isso aqui, pessoal. Olha. Olha só. Destruição total. Cuidado. Não tem como passar. Vou ver se eu desço pela outra rua. Vou fazer imagens do outro lado. Valeu? Vai ver a magnitude do vento, pessoal. O vento muito, mas muito forte mesmo, pessoal. Olha, pessoal. Casa vizinha aqui também, né? Estragou tudo o teu nome, né? Sônia. Sônia. Sônia mora aqui, residência casa aqui. Nossa, mas que tempo, né? Deus me defenda, cara. Será que o governo vai dar novo? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Vai dar sim. Vou. Assim. Assim. O pessoal se mobilizando, já. Presta isso. Agora são três horas e vinte e cinco minutos. Vou descer por aqui na outra rua que eu falei que eu ia descer, pessoal. Fazer as imagens do outro lado, lá. Fiquei cá. Fiquei cá 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 nascendo. Dia 15. Mãe. É claro que caiu aqueles eucaliptos em baixo. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like para o Descrição. Aqui, próximo ao Sesc. Jardim Botânicos. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Se Deus assim nos permitir.